Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diz aí Floquinho, pessoal Oi pessoal Gente, como vocês bem sabem, Floquinho não gosta de ficar no colo, vou liberar logo ele aqui O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou tentar resumir aqui pra vocês Um assunto que a gente vem conversando lá no Instagram Sempre, sempre, sempre a gente recebe direct, recebe comentários nos stories também Sobre como os meninos comem, né? Como eles comem sempre muito bem aqui A raçãozinha deles E aí até coloquei uma caixinha de perguntas semana passada lá no Instagram E perguntaram sobre o manejo alimentar, pedindo pra gente falar mais sobre o manejo alimentar Então no vídeo de hoje eu vou tentar resumir um pouquinho aí de algumas dicas Sobre o manejo alimentar, como é que funciona e o que que é Lembrando que esse vídeo vai ser baseado em uma live que eu até já postei lá pra vocês Do perfil do arroba meu mundo golden E aí ela explica vários pontos Inclusive na live ela trabalha para além do manejo alimentar Para o seu cachorrinho comer Ela trabalha a questão também do treino, né? Para que o cachorro além de comer no dia a dia normal Com vontade, a ração Sempre em todas as refeições Ele além disso ainda treine com a ração Então se vocês quiserem assistir essa live No dia que tiver saindo esse vídeo aqui Eu vou compartilhar ela de novo lá nos stories Para vocês conseguirem assistir É muito bom Se vocês puderem assistam Que vale super a pena Mas aqui eu tentei reduzir um pouquinho Para trabalhar mais focado na questão do manejo alimentar mesmo Para que o seu cãozinho aí Ele comece a comer sempre as refeições E tenha vontade de comer Tenha vontade mesmo de estar comendo só a ração Então já começando aqui com a dica, gente Para o manejo alimentar Uma das coisas que a gente escuta muito por aí É que as pessoas fazem algumas misturinhas, né? Coloca frango desfiado, batata, ovo Enfim, diversas coisas aí Para estar tentando trazer a atenção do seu cachorrinho Para essa comida Essa é uma das coisas que eu particularmente Digo para você não fazer Isso não ajuda em nada Muitas vezes eu sei que vocês fazem isso Na tentativa de agradar De dar alguma coisa diferente Porque sabe que o cachorrinho gosta muito do frango desfiado Ou coloca um petisco junto com a ração Para tentar ajudar ali Mas isso você acaba treinando o seu cachorro De uma forma negativa Porque ele entende Que sempre que ele for comer Ele precisa comer com aquilo um plus, né? Que seria o frango E outras coisas que você coloca ali Não é nada, nada bom Eu sei, gente Que realmente Às vezes a gente se desespera Como, por exemplo Quando o cachorrinho está doente Eu vou dar até um exemplo aqui Meu mesmo O Floquinho ficou doente E o Floquinho é um cachorro Que se eu me levantar agora E mexer no poto de ração Ele vai querer comer Sem pestanejar E aí quando ele estava doente Ele ficou sem comer E aí eu fiquei desesperado Aí eu segui algumas coisas Que o veterinário recomendou Coloca água na ração Água quente para levantar o cheiro Água morna, claro Você não vai dar a ração Com água quente para o cachorro Dá o patê Ele deu um patê lá Porque na época ele estava com gastroenterite Então ele deu um patê próprio Para a doença que ele estava, né? E aí a gente dá essas coisas realmente Para a questão da saúde do cachorro melhorar Mas no dia a dia Não tem a necessidade Ao invés de você agradar o seu cachorro Você faz é atrapalhar o processo aí Para que ele coma Sempre a comidinha Sem dar problema nenhum E gente Eu vou pedir para vocês Agora darem uma pausa aqui no vídeo E conferir se vocês estão inscritos aqui no canal Eu estou vendo que tem muita gente Que acompanha aqui o canal Comenta inclusive Assiste as lives Mas não é inscrito Então já vai aqui no botãozinho Ver se está inscreva-se Ou se está como inscrito já E aí se não estiver inscrito Já se inscreve Isso ajuda muito, muito, muito mesmo aqui a gente E sempre tem conteúdos semanais aqui A gente posta dois vídeos por semana Conteúdos bem divertidos Voltados aí para pet Com dicas dia a dia Então já segue para vocês ficarem bem próximos aqui da gente Próximo item, gente Que eu vou trabalhar aqui de duas maneiras, tá? Primeiro eu vou dizer para vocês A forma que isso pode ser negativo, tá? Que é o enriquecimento ambiental O enriquecimento ambiental Para você que está com um cachorrinho aí Que não tem o manejo alimentar Ele não está comendo sempre Ele está dando trabalho E você aplica o enriquecimento ambiental Com comida dentro Por exemplo, a pet ball com petisco dentro Ou orelha de porco Aquela orelha que vende lá no pet shop Que é natural que você dá para o cachorro Esses enriquecimentos ambientais Que envolvem comidas Eles atrapalham o processo aí do seu cachorro E podem estar fazendo com que ele não tenha vontade de comer Porque é como se eles estivessem comendo aí Refeições intermediárias Como, por exemplo, um lanche Um pão É o que seria para a gente, né? Trazendo para a nossa realidade Um café E na hora de ele estar comendo muito isso E na hora dele almoçar Na hora dele jantar Estou colocando aqui entre parênteses, tá, gente? Trazendo para a nossa realidade É como se o enriquecimento ambiental Fosse uma refeição intermediária E as refeições mesmo Fossem as nossas refeições de almoço e jantar, né? Então você está dando o enriquecimento ambiental Talvez numa quantidade muito grande Como faz que na hora que o seu pet vá jantar Ou almoçar Ele não queira comer Então você precisa dosar isso daí Ver se você não está dando muito enriquecimento ambiental Que acaba fazendo com que o seu cachorro não queira comer Em contrapartida O enriquecimento ambiental Ele é muito bom Para... De que maneira, né? Para que você possa colocar a própria ração Que o seu cachorrinho está comendo Ele já está aí equilibrado Está comendo tudo direitinho Então você pega Ao invés de colocar a ração no pote Você coloca na pet bowl Você pode colocar na casca do ovo Casca do ovo é ótimo Você pode colocar na bandeja do ovo Aqui, não sei se vocês já viram Mas a gente já postou lá nos stories Os meninos comendo aqui na bandeja de ovo Você vê se ela está higienizada Se não tem nada sujo ali naquela bandeja de ovo Você coloca a ração espalhada Que ele vai tentando comer por aqui e dali Você pode colocar papéis por cima da bandeja do ovo Para dificultar que ele chegue ali na comida E isso é muito bom Porque faz com que o cachorro Ele gaste a mente dele E faz com que ele dê valor à comida Porque ele está caçando Ele está trazendo os instintos naturais dele aí De caça Ele vai caçar para poder comer essa comida E isso vai ser muito bom Porque ele vai dar um valor maior a essa comida Quando encontrar ela ali no meio do enriquecimento ambiental, né? Ou na pet bowl Você coloca ele na pet bowl E ele vai com a patinha, né? Fazendo com que essa bolinha gire E vai caindo a ração Ele vai caçando Ele vai gastando a energia Ele vai dar valor Cada vez que a ração cair ali da pet bowl Então o enriquecimento ambiental dessa forma é muito bom Não estou dizendo que você não possa fazer enriquecimentos ambientais Das outras maneiras como eu falei, né? Orelha de porco Chifre Chifre de boi O congue recheado Congelado Inclusive eu faço muito aqui também Só que você tem que ver que não pode todo dia você dar esse tipo de enriquecimento ambiental Porque vai atrapalhar aí No momento o seu cachorro vai estar cheio e ele não vai querer comer Dá o que? Por exemplo, o congue aqui congelado A gente dá de 15 em 15 dias Dá às vezes Porque se você der sempre Acaba que na hora que ele for comer a refeição dele Vai atrapalhar Outro ponto muito importante Que pode estar atrapalhando aí o seu cachorrinho a comer É a manutenção dessa ração É muito importante que vocês coloquem essa ração em um local que não tenha umidade Não pode cair água Não pode pegar sol Não pode ficar Mesmo que esteja em um local que não pegue sol Mas não pode ser muito quente Porque isso vai oxidar essa ração Ali é uma comida É um alimento Então ele vai oxidar Vai estragar Vai perder aí a textura crocante E o seu cachorrinho não vai ter Não vai ter graça para ele, né? Comer uma ração que não está em boa qualidade Preste atenção aí nessa ração Se puder, guarda em algum pote Aqui, gente A gente deixa num pote da Petlove E deixa a maior parte, né? Nesse pote da Petlove Que é um pote que cabe até 15kg E a gente guarda num potezinho pequenininho Que fica em cima da geladeira Que é para o dia a dia Naquele pote pequenininho A gente pega E coloca na vasilinha da ração E já coloca para eles comerem Mas sempre os potes estão muito fechados Tanto que está com a maior quantidade de ração Que fica guardada no quarto Como o outro que fica guardado aqui Em cima da geladeira Que é na quantidade menor Também sempre muito bem fechado Para não perder a textura Não oxidar Não ficar ruim aí Não estragar E o seu cachorrinho não querer comer Se você não tiver pote Um pote grande assim Não tem problema também Tenta tirar o possível A maior quantidade de ar Que tem nesse saco aí da ração Veda E deixa guardadinho aí Num local que não pegue chuva Nem calor Outro ponto que você precisa analisar também É a quantidade da ração Nesse saco da ração Que a gente acabou de falar Atrás vem uma tabelinha Dizendo aí mais ou menos Quanto o seu cachorro tem que comer Tem uma quantidade diária lá Então já pega Se você tiver em casa Uma balança Se não Tenta comprar Tenta pedir emprestado Para você medir A quantidade de ração Que você está dando Para esse cachorrinho Essa quantidade de ração É muito importante Porque às vezes Você pode estar passando A quantidade Vamos supor É para ele comer Vou dar um exemplo dos meninos aqui 110 gramas por dia Aí ele está comendo Todo dia 150 Ele vai ter um momento Que ele vai estar tão cheio Que ele não vai Vai perder a graça Porque ele já está muito cheio Então a comida não tem Ele não tem a necessidade De comer Porque ele está muito cheio Então analisa Pesa essa ração Para você ver Se você está dando A quantidade certa Para que na próxima vez Eles possam comer Tudo direitinho aí E também não ter questão Do sobrepeso Porque se você Continuar dando Muita ração Ele vai ter um quadro De sobrepeso E não é nada bom Para a saúde Do seu cachorrinho Para a questão física Também Então não é nada bom E é muito legal Em relação à comida Com ela Quando o cachorrinho Ele está com o manejo Todo regular Ele sempre que você Oferece a comida Ele sempre quer comer Você consegue analisar Quando ele está doente Vou dar o exemplo Aqui de casa O Floquinho Assim que a gente adotou ele Acho que foi com mais ou menos Uns dois meses Três meses Que ele estava aqui Ele sempre foi um cachorro Que comia muito bem Desde quando ele chegou Eu tinha até medo Quando ele foi vir para cá Quando a gente adotou ele De ele não comer De sentir falta Da instrutora dele Mas não Ele sempre foi um cachorrinho Que sempre comeu muito bem Claro que ele Eu sempre fiz tudo isso Que eu estou falando Para vocês aqui Inclusive algumas dicas Que eu vou dizer No final do vídeo Então fica aí até o final Desde quando ele chegou aqui Eu sempre fiz essas dicas Sempre deu certo Ele sempre quis comer Só que em um certo período Ele teve um gastroenterite E como foi que eu percebi Que ele estava com gastroenterite Ele não queria comer Ele foi ficando mais aquadinho Mais mufino E ele não queria comer E eu achei muito estranho Porque o Floquinho Se a gente fosse mexer na ração Ele já ficava muito excitado E ali eufórico Para comer aquela ração E ele não queria Então aí eu já levei no veterinário O veterinário já fez exame de sangue Viu como é que ele estava Tudo dentro dele E aí a gente realmente Pôde comprovar Que ele estava com gastroenterite Provavelmente ele comeu alguma coisa Que não fez bem E aí a gente conseguiu perceber Por que o manejo alimentar dele Estava todo regular Se ele não estava comendo É porque não estava bem Aí foi aí que eu entrei Naquela questão que eu falei Para vocês lá no começo do vídeo Para ele comer A gente começou a dar O patê para ele O patê próprio Para cachorrinhos Que estão com gastroenterite Colocando um pozinho também De vitaminas na comida E aí foi que ele foi voltando A comer Mas bem lento Bem lento mesmo Ao ritmo que ele era Foi bem lento esse retorno É muito importante lembrar Para vocês também Que é natural Que o cachorro Ele se esforce para comer A gente muitas vezes Quer colocar nos potes ali Ou então quer colocar Muita comida para ele Deixar numa quantidade Além do que ele iria comer Ou na quantidade Que ele comeria mesmo Mas muito disponível De uma forma muito fácil Faz com que o cachorrinho Perca e a graça O cachorro ele precisa Ter esse esforço Como a Luana até fala Lá na live Que eu assisti Para fazer esse vídeo Ela falou que 70% do gasto de energia Do cachorro Na natureza É buscando a sua comida É um instinto natural Ele gastar 70% Da energia dele No dia Só caçando Buscando a alimentação Buscando a comida Então se você tem Um cachorrinho na sua casa Que tem esses instintos E aí você não dá Essa comida De uma forma que ele Precise buscar Que ele precise se esforçar Você dá de uma forma fácil Vai perder a graça Para ele E a graça Que eu falo no sentido da vida Não é a graça Só pela comida Mas além disso Além da comida Vai perder a graça Na vida Porque ele está Com tempo ocioso E esse cachorrinho Ele vai consequentemente Colocar as energias dele Focar em outras coisas Que talvez você não queira Como destruir móveis Enfim Então é muito importante Que você faça Que esse cachorrinho Ele esteja sempre Em busca da comida dele Gastando energia Para receber A comidinha Depois que o seu manejo alimentar Está todo ok É muito importante Que você tenha Diversos potes De enriquecimento ambiental Pode ser A bolinha da Pet Ball Tem vários Enriquecimentos ambientais Do Kong É uma marca Kong Dá uma olhadinha Lá na Pet Love Pet Love é um aplicativo Que você tem aí Tudo de Pet Shop É um Pet Shop online E a gente tem cupom lá É Arroba Dois Pais de Pet Procura tudo Que tenha disponível Lá de enriquecimento ambiental Com comida Lembrando que O comedor lento Ele é uma forma De enriquecimento ambiental Mas se você der Todo dia No mesmo pote De comedor lento Ou você der Todo dia Na Pet Ball Vai virar só mais um pote Para ele E vai perder a graça O que faz ter A vontade dele Ir ali atrás Daquele enriquecimento ambiental É ter graça Para ele Então tem que ter Diversas formas De enriquecimento ambiental É muito importante Também a qualidade Da ração Que você está dando Para o seu pet Porque existem hoje Diversas marcas De ração Diversas qualidades Também Diversos preços Natural Não natural Enfim Mas essa qualidade É muito importante Estou falando aqui De ração mesmo Não estou falando De alimentação natural Mas hoje existem As rações prêmio Super prêmio Prêmio especial Tem diversas aí Mas dê a ração Na melhor qualidade Que você puder A qualidade da ração Vai trazer diversos benefícios Tanto para a saúde Quanto de sabor Também Então se você puder Dar uma ração A melhor possível Dê a melhor possível Aqui os meninos Eles comem Vocês perguntam Sempre Sempre Quando coloca Caixinha de perguntas Quando eu faço Vídeos aqui De rotina Vocês perguntam Quais que eles comem A mente chegou Comendo a Royal Canan E aí ela ficou Comendo até fazer Um ano Depois de completar Um ano A gente trocou Para a Premier A gente dá a Premier Pet Ambientes internos Deixa eu tentar lembrar Porque é uma redação Do Enem O nome da ração Premier Pet Ambientes internos O sabor É cordeiro e peru Aí eu compro A saca de 12 quilos Porque sai bem mais Em conta lá na Pet Love E é essa que eles comem E se Deus quiser Vai comer aí Por muito tempo Eu sei que existem Rações melhores Tem a ND Que é muito boa Bio Fresh Tem várias rações Muito boas hoje No mercado Tem a Guabe Natural Tem a Rios Tem muitas rações Que são muito boas Mas conforme vai Melhorando a qualidade Dessa ração Vai aumentando o preço Então avalie aí As suas condições financeiras A melhor ração Que você puder dar Uma dica que eu dou aqui É comprar a ração Na quantidade maior Por exemplo Aqui a gente compra Na saca maior possível Que tem Que é a de 12 quilos Quanto maior você compra Mais barato sai O preço do quilo E aí tenta avaliar Lá na Pet Love Você consegue fazer isso Tem rações de 2,5 quilos 5 quilos 12 20 Então avalia lá Quanto fica mais barato E tenta comprar Uma ração aí Maior qualidade possível Antes de eu começar aqui As minhas dicas Que são as coisas Que eu aprendi aí Com o tempo E fui aplicando aqui Aprendendo com o tempo Pesquisando Estudando também Sobre Pet Não foi nada Da minha cabeça não Eu fui pesquisar antes Conversar com pessoas Que tem Conversar com adestrador Seguir adestrador Seguir pessoas no Youtube Que falam sobre Pet E aí eu fui Reunindo algumas dicas A gente vai reunindo Um pouquinho O que a gente acredita O que não acredita O que dá certo O que não dá certo Lembrando que Cada pet É um ser individual Então pode ser Que as dicas Que eu dei aqui Para você Não aconteça Com o seu Porque você precisa Passar no veterinário Às vezes a questão Que ele não está comendo Não é uma questão Comportamental Às vezes é uma questão De saúde Então eu sempre aconselho Você a levar O seu pet No veterinário Antes de tentar Introduzir o manejo alimentar Leva ele no veterinário Faz exames Não Está tudo ok Eu fiz os exames Está tudo ok Já dei vitamina Já levei no veterinário Realmente eu acredito Que seja algo comportamental Aí você começa A aplicar essas dicas Aqui que eu vou dar agora Mas antes de eu dar as dicas Eu vou pedir para você Deixar o joinha Deixar o like Aqui para a gente Que ajuda muito Aqui o canal Vai aqui embaixo Deixa o joinha E vai também Seguir a gente Lá no Instagram Que é Arroba Dois Pais de Pet Segue aqui Que vocês vão acompanhar Nossa rotina Os stories Reels Fotos Conversar com a gente Mandar direct Para tirar dúvida Então vai lá Seguir a gente Para vocês ficarem mais perto Gente a dica número 1 Eu já dei Que é a dica master Não misturar coisas Na ração Já falei lá no comecinho Dica número 2 Que é uma dica Muito importante Que é o princípio Do manejo alimentar Assiste a live Que eu falei lá Que ela vai explicar Mais a fundo Como é que você faz O manejo alimentar Como é que você acompanha Quanto tempo dura Mas uma dica Muito importante É Colocou a ração Você vai colocar no pote A ração Ou No enriquecimento ambiental Colocou ali no chão Para o pet E o pet Não comeu Tira Não tenha pena Tá Não deixa Aí essa ração Disponível Não deixa Não deixa A ração disponível Eu vejo muita gente Que fala que deixa Ai mas é porque Eu saio para trabalhar Ai eu deixo a ração lá Não deixa a ração disponível Colocou Esperou 10 segundos Esse cachorro não comeu Tira o pote da ração Sem dó Na próxima refeição Você coloca de novo Na próxima refeição Você não vai somar Por exemplo É 110 que eles comem por dia Aí você colocou 55 de manhã Ele não comeu Você vai colocar 55 à noite Aí quando for a noite Ele não comeu esses 55 aqui da manhã Você vai querer colocar 110 de uma vez Não faz isso Não comeu aquela primeira vez Perdeu Na próxima Só a quantidade daquela refeição Seria 55 gramas Estou dando aqui o exemplo dos meninos Tá E você precisa colocar Quantas gramas o seu pet come E quanto que a ração dele indica Então Na próxima você coloca 55 Não adiciona o que ele perdeu ali Vou falar mais uma vez Colocou o pote Não comeu Tira o pote Não espere Espera 10 segundos só Não comeu Porque ele não quer Ele não vai comer Então Ele precisa entender O senso de urgência ali Se ele não comer naquela hora Só na próxima refeição É um treino Isso gente O manejo alimentar Ele é um treino Você vai treinar o seu cachorrinho A comer Nos horários que ele precisa comer Isso vai fazer com que ele sempre entenda Que ele tem que comer naquele momento É como na natureza Na natureza quando eles caçam Que eles vão ali comer Um boi que eles caçaram Alguma coisa Esses eram os primórdios Antigamente E se eles não comerem naquele momento Vem outro cachorro Outro lobo E come aquele boi E ele perdeu Então eles tem esse instinto neles Eles precisam só Eles precisam que você aí Reanime Reaviva esses instintos dele Colocou o pote Não quem tirou Só na próxima refeição Na próxima de novo Colocou o pote Não comeu Tira Na próxima você já vai perceber Como vai melhorar Vai começar a entrar aí A voltar a comer Nos cachorrinhos É que são menores Como chips E or Cachorro de pote pequeno Eu aconselho você a fazer Essa divisão De pelo menos Três vezes ao dia Vai começar o manejo alimentar aí Divide em três vezes Aqui os meninos Eles comem de duas vezes Eles comem de manhã E à noite Geralmente com intervalo De dez horas aí De uma refeição pra outra Mas aí você vai começar O manejo alimentar Faça essa divisão Três vezes Coloca de manhã Coloca de tarde Coloca à noite Divide aí Outro ponto que a gente Tem aqui em casa É a consistência de horário Eu sei que às vezes É difícil A gente tem a rotina Às vezes sai Trabalha Tem alguma coisa Não dá pra colocar Sempre no mesmo horário Eu sei que nada É perfeito Mas a intenção Aqui dessa dica É que você tentar Pelo menos manter Por exemplo Se você vai colocar Todos os dias Nove horas da manhã Tenta sempre Colocar nove horas da manhã Todo dia Se você vai colocar O jantar Às dezenove Tenta todo dia Colocar às dezenove Claro que vai ter Um dia que você vai No mercado Um dia que você vai sair Aí atrasa Uma hora Duas horas Mas não vire Rotina A rotina tem que ser Naquele horário X Tentar ao máximo Seguir aquela rotina Que é muito importante É muito importante também Quando você for começar O manejo alimentar Não dá petisco Tirar os enriquecimentos Ambientais Que tem comida Tirar tudo Pra que na hora Que ele vai comer Essa refeição Ele tenha vontade De comer Depois não vai Não vai poder voltar? Vai Depois que ele começar A comer Sempre aí Der valor a essa ração Tiver de fato Dentro do manejo alimentar Tiver comendo direitinho Você volta a dar petiscos Volta a dar Enriquecimento ambiental Mas nesse momento Mais detalhado Mais detalhado Sobre o manejo alimentar Tchau